O português Francisco Lufinha bateu o recorde mundial de kitesurf ao navegar sem paragens durante 568 quilómetros, uma viagem que ligou a Foz do Douro, a Lagos. A viagem era ousada por correr toda a costa portuguesa sem parar num kitesurf. Este foi o desafio de Francisco Lufinha, que conseguiu bater o recorde mundial. Para conseguir este efeito histórico, o atleta de 30 anos fez de tudo a bordo da sua prancha, incluindo comer e beber. À chegada a Lagos e com mais de 560 quilómetros no corpo, Lufinha garante que nem tudo correu bem e esteve a poucos metros de ver o seu objetivo, cair por terra. A sensação é ótima, mas o mais curioso é que é bastante engraçado. Não sei se vocês seguiram online a minha posição. Eu fiquei sem vento, a boiar no meio do oceano, com o kite dentro d'água agarrado a uma prancha. Estava eu a fazer 197 milhas. O recorde é 199 milhas. Imaginei um melão que eu estava em frente ao cabo especial. Olhar para o meu GPS que dizia 197 e 0 de vento. Eu pensei, pronto, acabou. Tanto esforço para nada. Lufinha saiu do Porto às duas e meia de terça-feira e chegou ao Algarve às oito e meia da noite de quarta-feira. Apesar do entusiasmo, Francisco Lufinha ainda tem de aguardar que a nova marca mundial de kitesurf de distância seja homologada pelo Guinness World Records. BASU 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 Legenda por Sônia Ruberti